E hoje a gente segue o baile aqui da Cozinha do Vermais, ótima tarde a você que acompanha a RIC TV Record nessa tarde bonita, tarde ensolarada e como eu já disse desde ontem, essa semana é toda especial, uma programação especial porque o dia das mães está chegando, por isso nós vamos receber uma mãe e dois filhos. Pois é, quem vai colocar a mão na massa hoje são os filhos, claro, na supervisão da mãe, a gente vai te ensinar a fazer brigadeiro gourmet e também leite condensado com leite em pó, olha que receita bacana, tem muita receita, muita coisa especial, porque o Vermais dessa terça-feira, 9 de maio, está começando agora, Fico Novo! E a gente já apresenta então os nossos convidados especiais, o Marco Antônio, tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo bem e também a mamãe, a Marjorie. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, hoje você trouxe os filhos para a cozinha. Vamos fazer trabalhar, né? É, é isso aí. E eles gostam de cozinhar, como é que é? Pois é, o Marco Antônio, ele começou no Grupo Escoteiro Chapecó há um tempo atrás e desenvolveu a parte da culinária. Eu quero ser o monitor da patrulha e eu quero ser o cozinheiro. Ai, olha que legal. E como é que foi essa experiência? É, foi bem legal. É, também todos contam comigo a comida. Se ficar ruim, também todo mundo reclama, daí eu tento melhorar o máximo que eu consigo. Você aceita bem essas críticas então? Aceito, porque quando erra tem que melhorar. Tem que melhorar. Inclusive, uma das receitas, a gente estava conversando, que a gente vai ensinar a fazer hoje, a gente vai ensinar, né? Eu vou aprender, né? Também, tanto quanto você sair de casa. É o leite condensado com leite em pó e foi você que descobriu na internet. É, eu estava vendo vídeos no YouTube e daí eu estava lendo o nome dos vídeos e daí eu encontrei um vídeo chamado Como Fazer Leite Condensado em Pó Caseiro. Leite Condensado Caseiro. E daí eu entrei, chamei minha mãe, a gente começou a assistir o vídeo e a gente gostou e fomos tentar fazer. E deu certo de primeira assim ou... Deu. É, deu certo de primeira. E ele sempre é assim? Você sempre gostou de fazer receitas? Ele procura. Ele não gosta de seguir receitas. Ah! Ele não gosta muito que eu opine nas coisas dele. Se ele decidir inventar uma massa com calabresa e um outro ingrediente que não combina muito, ele faz. E fica bom. E eu não posso opinar. E fica bom. Ele é bem modesto. A gente pode ver quantos anos o Marco Antônio. 13. Quantos anos? 13 anos. Um rapaz muito modesto. Eu estou de salto, gente. Maior que eu. E eu estou de salto. É pequenininho, meu bebê. Passou a minha mãe já, né? Meu Deus. E qual foi a receita mais mirabolante, vamos assim dizer, que você já fez na cozinha? Mais mirabolante? Sem seguir, que você não segue a risca e a receita? Eu acho que foi um macarrão com calabresa, bacon e presunto. É? E ficou bom, mãe? Ficou bom. A minha mãe não estava um dia, porque eu vou fazer a minha avó e a Clara. A Clara. Bom, a gente estava guardando aqui a cerejinha do bolo, porque assim, a gente falava, falava dos filhos, né? Da Mara, os filhos, a gente só apresentou o Marco Antônio. É porque agora a gente vai apresentar a pequena Clarinha. Tudo bem? Aham. Você também ajuda a mamãe na cozinha? Sim. O que que você faz pra ajudar a mamãe na cozinha? Me conta. Com massinha de modelar? E olha, tem massinha aqui. Hoje você vai decorar os docinhos, é isso? Sim. Sim? E ela ajuda a mamãe, faz muita bagunça na cozinha? Eu perguntei antes pra ela. Você faz bagunça na cozinha, Clarinha? Mais ou menos. Mais ou menos, mamãe, é isso? Ela é organizadinha, né filha? Mas de vez em quando saem umas baguncinhas, sim. Mas você está no direito, né Clarinha? Quantos anos? Sim. E com a mamãe, deixa. Tem que deixar fazer bagunça. O marquantona não pode. O marquantona tem que limpar. A naidade te ajudar a mamãe a limpar a bagunça. Vamos começar a receita? Vamos lá. Vamos lá. É você que vai pilotar o fogão hoje? Então, qual que você vai fazer primeiro? O leite condensado? Aqui, filho. É. Aqui. A água ferveu? É, primeiro você tem que colocar a água a ferver. Então vamos colocar a água a ferver. Esse fogão é bem chatinho, tem que te ajudar com ele. Esse aqui. Acho que esse aqui. Pronto. Eu acho que como o marquantona se enrolou um pouquinho aqui na nossa receita, eu acho que a gente inicia com o brigadeiro. Brigadeiro? Pode ser então. O pessoal que está aí em casa pode mandar a sua mensagem para cá. Pode interagir, tá? Oito quatro... É o nove agora, né? Oito quatro zero cinco vinte e setenta e três. Manda a sua mensagem para cá. Se quiser mandar uma foto de uma receita que você fez com o seu filho ou o filho quiser mandar uma foto de uma receita que fez com a mãe, fica bem à vontade, tá? Se tiver dúvida também, a gente vai passar do brigadeiro gourmet. Os ingredientes. A consistência dele fica bem leite condensado. Esse é o leite condensado que vocês fizeram, né? O caseiro. Nossa, não dá para diferenciar do leite condensado que você compra, né? Quando você faz o de início, ele vai ficar bem líquido. E daí, quando você deixa de um dia para o outro, ele vai ficar com essa consistência. Essa consistência aqui. Esse vocês fizeram ontem? Isso. E aí dá para deixar na geladeira? Não. Fora mesmo? Ou fora? Eu deixei fora esse dali, ó. Isso que eu dente ele vai endurecer. Pode começar. Eu só vou passar os ingredientes para o pessoal em casa. É, trezentos e quarenta gramas de leite condensado, o caseiro, esse aí. É o rendimento dele, tá? Que é o rendimento. Muito bem. Uma colher e meia de manteiga. Ou meia colher de manteiga aqui. Nós temos meia colher de manteiga, dez gramas de chocolate, gotas nobre. Duas colheres de creme de leite e três colheres de cacau em pó. Isso. Ai, cacau é bom, né? Esse aqui é o... A gente trouxe o chocolate belga, meio amargo. A manteiga. A manteiga. Esse chocolate até meio amargo é bom para não deixar o doce muito doce, a gente diz, né? O cacau. E... Não pode deixar grudar. Fernanda, tu quer provar? Eu quero. Imagina se não quero. Antes a Marjorie estava me mostrando, né? O doce e eu faço ainda com o dedão, assim, né? É que quando a gente está fazendo o doce, é inevitável, dá vontade, né? Sim. A gente colocar o dedão, assim, né? E pegar. Colocar o dedo no meio da panela quando pronto. Ele fica com gosto bem leite condensado, né? Muito bom. Bem leite condensado, a gente não sente a diferença mesmo para o tradicional que é contrário. Quando ele trouxe a receita, eu achei que ele fosse ficar com a consistência de leite em pó. Que ele fosse ficar aquele açucaradinho do leite em pó. Não, ele... Aí eu disse, filho, então, vamos fazer um brigadeiro. Porque o brigadeiro é lisinho, né? E ficou ótimo a consistência do doce. Ficou ótimo. Olha só, gente, estamos te mandando um beijo, Marcos. A Jaque, ex-monitora do grupo de escoteiros. Ah, Jaqueline. E aí, Jaque, você pode mandar aqui para a gente, se esse tempo que ele ficou na cozinha, lá, pilotando, se ele mandou bem, tá? A Jaque, ela lava muito bem, né? Ela não ficava na cozinha no tempo. É, era ela e eu ficava muito estudante. Ela era monitora. Ó, tem um sempre alerta para você, Marcos. Que é o sênior do grupo escoteiro Ximbang. Legal, sempre alerta, Marcos. Você que também amava cozinhar nos acampamentos. Um beijo. Pode deixar queimar. A receita depois, gente, para quem está pedindo, vai ficar no riquemais.com.br, tá? A Luciana de Almeida já está dando água na boca. Imagina a gente aqui, porque chocolate tem cheirinho, né? Cheiro, né? Cheiro do brigadeiro. Tendo esse cheiro de brigadeiro, meu Deus do céu. E vendo, o pior de tudo é vendo os doces, porque a Marjorie trouxe uns doces, coisa mais linda, gente. E é muito difícil fazer essa decoração. Depois que tu pega a prática, facilita. Mas no início a gente levou um baile, sim. Na verdade, quem decora é eu e meu marido. A parte de flores, até foi ele que fez para mim, hoje, correndo. Um beijo, Marco Aurélio. E a gente começou juntos a desenvolver e fazer. Hoje a gente faz coisas lindíssimas, assim. Mas no início foi difícil. É. Deu super chato, né? Todo início é difícil, né? Todo início é difícil, exatamente. Quanto tempo demora, em média? Vai, leva uns 15 minutinhos, eu acho. É, para fazer. E tem que ficar o tempo todo mexendo. Esse é o segredo do brigadeiro, porque às vezes todo mundo fala, Ah, mas fazer brigadeiro, eu sei fazer brigadeiro. Mas eu não sei, eu vou fazer em casa, eu queimo a panela, eu queimo. É que não pode parar de mexer, senão vai queimar o brigadeiro, vai grudar bonito na panela. Tem uma revelação sobre você agora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Aqui, estão dizendo que você cozinhava e comia ao mesmo tempo. É verdade. Também, né? Marco Antônio. Ai, mas aí você precisa dizer que você precisava provar a receita, se estava bom. Você não ia servir um prato que não estivesse bom. Eu acho que só teve um grande erro, que foi faltar sal uma vez no acampamento. Falou sal? Falta sal. Ah, mas eu não acho um grande erro. Eu quase não gosto de sal. Então, para mim, teria erro. Sabe que quando eu era criancinha, eu era sempre a revoltada lá em casa e a do contra, né? E ai meu avô sempre morou com meus pais e ele tinha problema de pressão alta, então ele comia tudo sem sal. E ai, era sempre duas panelas, né? De comida de todo mundo e também uma outra panela com meu avô separada. E ai eu brigava, meu, eu vou sentar no lado do avô, eu vou comer a comida do avô. Eu gostava da comida dele. É, e ai minha mãe, mas filha, essa não tem gosto, tá quase sem sal. Porque realmente o sal dá toda a diferença, né? E eu me acostumei desde criança a comer com muito pouco sal, tanto que hoje eu, quando eu almoço fora de casa, em restaurante ou coisa assim, eu sinto estranho muito a presença do sal. Nós lá em casa a gente usa bastante sal. E eu, 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 já reduziu bastante, mas... Muito bem. Vou mandar um abraço pra Débora do Passos Fortes. Receita maravilhosa. Estamos adorando essa gostosura, acompanhando todos os dias do Ver Mais. Um beijo, Débora. Obrigada pela audiência. São um beijo. Tem alguém de aniversário essa semana, Marjorie, talvez? Tem, tem. Ah, estão te mandando parabéns, a Letícia. Obrigada. Quando é teu aniversário? Na verdade, domingo, dia das mães, meu aniversário de 40 anos. Olha que coisa boa, dia das mães. Marco Antônio que deve ter ficado feliz com isso, né? Quer um presente só, né? Um presente só, que triste. Eu que fiquei... Um presente só. A Vivian tá mandando um beijo pra essa família linda. Obrigada. Beijo pra Manu também, que tá de aniversário hoje, a filhinha dela. Olha quantos aniversários tem, gente. Maio, cheio de aniversário. Muito bem. A receita... Passar a receita do brigadeiro de novo, Marjorie, que o pessoal tá pegando aqui, tu não anotou? É bem simples, né? Isso. O leite condensado caseiro, ele rende 340 gramas. 340 gramas. Aí vai 3 colheres de cacau, 10 gramas de chocolate nobre, meia colher de manteiga e 2 colheres de creme de leite. Esse é o brigadeiro do Marco Antônio, né? Meio amargo. É mais bom, meu amigo. Gostei. Também gosta. Tá, filhinha. Tá pronto. Tá pronto. Um abraço pra Ana do bairro de Santa Maria. Brigadeiro, deu vontade. E não tem alguém que não goste de brigadeiro, né? O João e a Kelly, eles estão mandando um abraço pra vocês. Obrigada, beijo. Beijão. Como é que tá? É a Dinda. É a Dinda Kelly, né, filha? É a Dinda da carinha? Aê? Tinha que ser o contrário, né? A gente não tem... A Nelva Conrado também. Amiga bombando aqui em casa. Sucesso pra vocês. Beijo. Beijo, amiga. Ih, filha, devagar. Pronto. Põe de volta. Agora pode ir lá pro leite condensado. Que bacana o pessoal do Açaba também acompanhando a gente. Que legal. Que legal, gente. Receita maravilhosa. Um beijo. Vou atrás da espectadora. É a Fábio mandando. Um beijo pra Fábio. Tá pronto? Tá pronto. Tem brigadeiro, você não tem que deixar esfriar, né? Tem. Ah, quem gosta de comer de colher, não, né? Vamos mostrar a consistência, gente? Pode? Pode. E aí, ele tá com uma cor bem escurinha, por causa do cacau, né? Sim, por causa do cacau. Eu fiz até, a gente fez esse aqui com o achocolatado, pra ver a diferença, ó. A de cor. Esse é mais doce. Esse é meio amargo. Qual dos dois sai mais, pessoal, que pede doce? Tem a preferência? O tradicional. Eu gosto de doce, doce. O tradicional, tradicional sai mais. Ah, bacana. Muito bem. Tá, vamos lá na tua receita, Fijão, Fijão. Você vai fazer já o de leite condensado? Dá tempo antes do intervalo, produção? Como estamos de tempo? Intervalo? Então tá, a gente chama um rápido intervalo comercial agora, e daqui a pouquinho de volta. Você pode continuar participando, ó, tem muita mensagem pra eu ler daqui a pouquinho depois do intervalo. E a gente vai ensinar pra eu ler o leite condensado com leite em pó, então. Mas daqui a pouquinho a gente tá de pó.